Eu tô pulando aqui assim, mano Eu pulo dessa forma Pra conseguir tempo e o telador não me matar Então Você que pergunta, por que ele bota tela cheia? É por causa disso Por que é telador? O telador é os caras que ficam na live assistindo E ao mesmo tempo Tentando me matar Aí, ó, pode ver onde eu tô agora Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Pronto Caraca, é bom, bom, bom Calma gente aqui, mano, não posso dar mole não Vou pegar as coisas que eu quero logo Arma de ruxo, ó, caralho, vou matar aquele cara E amigão? Deu sorte, eu falo do certo Se for pra mim do lado de cá, eu tinha dado um foguete nele Mas vou quebrar ele logo pra abrir o token Ainda mais que eu não tenho gelo Muita gente lá em cima, hein Vou lá cobrar, hein Na próxima eu vou pular lá em cima pra matar o cara que cai lá em cima Vou cobrar, mano O cara fica pra pular lá em cima de Duentol, pô Tem condição, não Joguei com a arma de um tiro na outra Vou jogar com a arma de um tiro essa aqui não, hein, chat Vou dar uma de plasminha aqui rapidão Pra poder variar a gameplay, pô Senão fica a mesma gameplay toda hora Aí você acha que tá vendo a live até gravada, mano É por isso que o pessoal fala da live gravada Live gravada Pega essa fama X aqui É por causa disso, mano Porque você fica vendo Tá ligado? Mesma gameplay, pô Então agora aqui, ó A live não é mais gravada só porque eu mudei de arma Tá ligado? Mudou de arma aqui A live agora não é mais gravada Peguei um bocal de SMG Parafau Não quero Mano, já estamos aqui há muito tempo Temos apenas um gelo E sétimo aqui A gente vai fazer aqui E comprar gelo É óbvio É não, chat Ninguém coloca o tower, hein A cidade tá calma Ah, esse carro regaça muito, velho Ele vem estrupiando tudo Ele vem, parece tudo Batendo em tudo, velho Que carro ruim De andar Colete três aí Se você quiser pegar um colete três aí Só Clockzinha Clockzinha de cria Pode pegar Vou jogar de famas, tá, chat? Posso jogar de famas ou não? Apenas que eu não sei se vale a pena não, hein, mano Eu não... Famas é bom em campeonato Pra combar Quando você tá com mais gente Com você Um campezinho de cria Você pega e bota a famas Agora Porque ela estoura o colete, tá ligado? Agora aqui na... Na... Na solim Não é uma arma muito efetiva, não, mano Eu posso ter problema aqui E acabar perdendo o jogo Mas eu vou fazer isso aqui pra vocês Vocês vão ver, nego, tomando É dano no peito, filho Vou ensinar vocês Como é que joga de fama Dano no peito nos outros Vocês vão ver a misera Vocês vão ver Por que eu tô falando G na live aí, mano? Que desgraça de G é isso Que eu tô falando aí, mano? Alguém falou Foda G, mano? Eu pensei que não tava funcionando Era o like que vocês tão dando aí, mano Tava bugado, mano Pra quem tá chegando a live aqui agora Tava rolando o bug do like aí, mano Quando geral eu deixo o like E a live bem trava Aí Ó, tem um cara aqui Ô, rapaz Dois Dois gelo Puxi É isso, mano Mas é isso É peito, ó Tem que arrumar uma coronha pra ela aqui Que a minha coronha tá Pinante Bora Mas o cara lá tomou Ele não chupou Que ele estourou o colete dele, mano Mas tá pinando muito Minha fama, velho Toma Toma peito aí, meu irmão Vou só peito, hein Partida do só peito, hein, mano Esse cara aqui vai pedir arrego, hein, mano Fica vendo Ó, eu chegando Aqui é capa agora Agora é a move Eita, que mais não Nossa Ele lá Mano, vou matar o chão Vou lutear, não Vou dar só peito, hein, mano Só peito Você dá uma coronha Urgente pra ela Tá muito ruim Coronhador Tá prestando nada Ó, ó Pau quebrou Pau quebrou Calma Calma Puxadão O chat Ele tá luteando o cara que ele matou Eu acho, sabia Volta pra bolha Dá uma rilada Pra ficar safe Já aniquilamos ele Coronhazinha Boa Gelim Tem não? Gelim Mais, 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 mais Tem gelim Bah, coronha Ter na arma Já Equipe, equipa Tamo bem, tamo bem Só arrumar uma arma melhor Vou até comprar aqui Mas como tem coronha 2 e as paradas Vou comprar uma ump aqui Que é uma arma mais de ação Tá ligado? Mais pra boa Vai comprar ump Só se tu quiser, né Meteu louco Porque não vende Então O cara que ia comprar ump agora Vou comprar um drone aqui Já te falei errado Eu confundi ump e drone São coisas Iguais e diferentes Ao mesmo tempo Opa Já foi Vai ser só peito Chatei Só peito Se eu der capa de fama Eu reclamo, hein Abre aqui mira branca Eu dou capa, mano Mas se eu der um capinha de fama Eu reclamo Que vai ser só peito Gameplay do peito Vocês vão ver que peito também mata Gameplay do peito, meu mano Ó Vindo a fera aí, ó Já foi Já foi Que arma roubada, velho Essa arma é muito roubada, chate Que isso, mano Por isso o pessoal pega ela em campeonato, pô Ó, botaram a mina aqui Ô, rapazinho Calma, calma, calma Ai Ai, chate Meu Deus, mano Que nervoso Que tá dando Esse cara jogando Será muito ruim Será Você é muito ruim, mano Os haters vão falar, chate Será Você é muito ruim, mano É esse O seu ídolo Que dá só capa Vai ser só peito, irmão Essa aqui Peguei fama Mas é só peito Morreu Os caras ficam em choque, tá ligado Quando eu ver o colete deles Se dizimando Ainda mais que Essa arma aqui Ela explode o colete mais rápido Não explode Vamos lá comprar mais negócios Ver se tem gente aqui em cima Tinha que ter como abrir a bolsa Aqui em cima Dropar item Tinha que ser mais livre o jogo Boa Moedinha Ninguém lutou aqui, mano Que pena Agora vai ficar uma roubada Agora Tem que pegar bala, né, mano A bala acaba muito rápido de fama, chate Tem que me lembrar De pegar uma balinha aí E ficar logo Bonitão, mano Senão daqui a pouco Vou atirar Vai acabar Eu vou ficar quebreu, son Deixa eu comprar ali o drone Pra poder fazer a boa Devolve Kit nós tem Bala de acendimento Tem muita Coronete já tem nas duas armas Também, chate Não precisa fazer nada aqui Só comprar mesmo Aqui, ó Solta um pra cá Mas que esteja safe Já coisado Sempre fica um cara perdido Aqui me caçando Quem não espera o drone Se quebra Que eu acho o pontinho vermelho No mapa eu ruxo aí, ó Tá vendo? Nossa, ele raspou Esse moco louco dele Tomou dois capas Ele vai correr por baixo Do túnel Se pá, mano Correu por baixo Do túnel Aí mais tudo Deve tá rilando Porque ele tá tomando dano no gás Parou pra dar uma rilada É o tempo que eu pego ele Na curva aqui Esse pá Rilou não Rilou sim Ah, eu caí sem querer Só pra dar uma meadinha Um capinha, tá, chate? Só pra dar uma meadinha E vou pegar esse negócio aqui Muito bom Fez a boa pra gente, ó Nem atirou, mano Cara, cheio de recurso E não gastou nada Chate, quando vocês estiverem Com bastante recurso assim, mano Para no gelo Para, mira Atira Dá um Chegou mais um cara Dá um trabalho, tá ligado? Porque senão você morre Sem fazer nada Fica ruimzol Pro teu lado aí, mano Tá ali em cima Desceu Foi mal, chate Ele veio de bocão Desculpa ter dado capa, mano Ele veio de bocão, chate Aí não dá, né? Não tem como Muito burro Oito kills Faminhas cantantes Papum Não sei se eu uso mais um aqui Esse bobeu Eu acho mais um aqui perdido Sabia, mano? Tá bom pra safe Tá bom Chega de matar os caras aqui Bobel Se tiver dele Ele vai vir atrás de mim Aqui mesmo Então Tem caô não A gente pega depois No pulo do gato Dá um tirinho Pode tirar o delay É isso Usar um kitol De cria Sentir do Bima Aqui A safe vai chegar Pro lado de clock, né, mano? Safe ruimzol Cara, fica em cima da casa Eu de fama, manch Vou jogar granada Vou usar um foguete aqui, mano Deixa eu pegar ele Mais pra cima Bima sempre tem gente Mas vou posicionar Nas cabanas Pra jogar um foguete Lá pra baixo Aí, ó Falei, ó Vou bugar, mano 2015 Porra Gasta a bala com força Tira a canela Tira a canela Deu mole Morreu também Double vector, mano Coitado dele Não tinha nem o que fazer De longe Quando eu cheguei perto Eu cheguei matando o homem A fera da double vector Mano, double vector é ossada, mano Se eu for jogar double vector Igual esses caras Eu jogaria de carro e micha Porque aí double vector Ruxa Dropa já atirando E volta pro carro Dropa, atira e volta pro carro Aí a gameplay é maneira Agora Fica andando meio de aberto E essas coisas assim No meio Mano, double vector é É maluquice, pô Tua gameplay fica velhona Por causa da double vector Porque se tu não consegue atirar de longe Pega um cara aí malando Igual eu Ratão, filho É porque eu não tinha visto Eu não tinha ficado fazendo Uma brincadeirinha com ele ali Pra zoar ele Valeu aí o Gabriel Polaixo Obrigado aí Meu parceiro Pelo super chefe Meu mano, é nóis, hein Rapaz Vai rir lá não Vai rir lá não Só pra dar um medinho Só pra dar um medinho Mas eu morrer Eu morri o cara do escarapina Aqui em cima Muita gente Vai atrás de mim Tem dois caras Se matando lá em cima Tem esse cara aqui também Eu vou puxar nesse cara aqui Que ele tá Ele tá mais fácil de matar Por causa do Lá tá tretando Vai rir lá e tal E esse cara já tá miradão em mim Aquilo aqui ó Toma peito aí ó Toma peito aí Toma peito Toma peito também Quer peito? Toma peito aí ó Toma peito Peito E mais peito E peito Mais peito Toma peito Ele fala Ai meu peito Tá doendo E eu toma Mais peito Meu amigão Tá bom a bala? Não Vou pegar a balinha né Tá dando peito nos outros Que é Custa uma bala Da frente Vou buscar esse cara Que me atirou agora né Não sei se eu busco ele Eu vou no drone Drone sempre é bom Sempre gosta de dar uma passadinha no drone Mas vou atrás desse cara aqui Que já deu um monte de peito nele Deve tá já o O suco né chat Já deve tá o suco mano Falta dois likezão Pra bater 60 mil likes aí Chatei Quem puder deixar esse likezão Pra nós aí mano Faz a boa mano Que é a partidinha do mestre Já do homem É o homem pegando o mestre ao vivo aí Mais uma vez pra vocês Toda temporada a gente pega o nosso mestre né mano Aqui em live Quem acompanha a live todo dia Vê a nossa Nossa correria pra pegar mestre Cadê meu drone Vai ter uma gol Agora tá dessa Vai ter que achar Nossa Soltei o drone O drone desceu ó Que azar Vou um na casa L Só lá Casa L Casa L Vou lá matar os dois Um matou o outro Sumiu um mano Merda dessa Aí lá Ei amigão Ei menino Eu tenho medo de ficar dando peso nos dois Tomar três capas Sabia Esse foguete mano Dá um dano bom mano Mas É bom bugar um pixel Alguma coisa assim Senão tu Caraca Tu se quebra muito rápido O cara tá aqui atrás desse Negocinho aqui ó Nerfaram a baubau Nerfaram o chat Caralho mano Que baubauzada Grotexta que ele me deu Mano Que baubauzada Forte chat Da miséria que esse cara deu Valeu Valeu Chibis Free Fire Aí também É nóis Valeu Ban Free Fire Também aí Tamo junto Nossa Vou até assistir a gameplay do homem Me amassou Me amassou Quero jogar mais que eu Me quebrou na bala Jesus É hack Não é hack chat Quando é assim É hack Ele corre dando pro chão Tá meio perdido Não sabe pra onde não Quando é assim O cara usar hack Mano Tenho certeza Vou denunciar E pagar a arena Já vou começar daqui agora Aqui ó Tá pass aí ó Leva fora do gato Indo buscar aqui o chat Ele é ruxadorzão Ah lá ó Indo buscar aqui o ruxadorzão Pegou o drop Pegou nada Viu que tá bugado o drop Nem tentou Indo pra fora do gato A minha subguereta voltou Não quis Tá indo embora Com a foice na mão É que é bom de 12 Gostei Mestre Mestre Muito bom né chat Que orgulho desse homem mano Que orgulho Desse homem mano Toda temporada cara Toda temporada cara Jogando free file Desde que eu comecei a jogar free file mano Há muitos anos atrás cara Eu peguei mestre em todas as temporadas cara Todas as temporadas Então Eu ia dedicar esse mestre aí A família Aos amigos Ao chat Né Tá sempre aí Trazendo alegria pra gente Cara chat Eu pego mestre em todas as temporadas mano Eu sou Eu sou insano demais velho Eu sou insano Todas as temporadas Eu pego mestre mano Não tem jeito Todas Indiscutível isso Então Então